E aí Ai ai véi Mais um dia feio Tô brincando Um dia um inútil que diz O portão aberto véi Já falei isso meu Deus do céu Véi Que isso cara Parou dois Já buzina aí ou boi Meu Deus o cara é doente Vai ficar buzinando mano É carreata fio Qual foi? E o que que eu caio vermelho lá na pista mano Na pista? Que pista? Não precisa não na rua Igualzinho do teu irmão Ih rapa eu acho que é ele mesmo É ele mesmo Esse desgraçado aparece não é do nada né Não entendi Ele pegou a cada vez que você ia ali galera Não é É rapaziada Ô Tony Ô Tony Meu papai de família O cara volta O cara volta mais velho que eu mano Do nada Calma ai você tava com uma menina dentro do carro Não entendi Não entendi Quem é esse seu nome dela? É empregado Coitão Cê tá doido Hã? Onde cê tava? Aí eu não entendi Não O cara somente tipo uma vez Some do nada Aparece uma vez somo do nada Ah eu gostei de lá mano Eu gostei de ir morar lá Gostou Porque nós estamos precisando de você aqui entendeu Aqui ó Entendeu? Ah não O que aconteceu? E aí Que é? É o Tony Ah não Voltou velho A tem 15 já Ah não O cara ta fazendo Ah não Eu vi o... Isso ai da pergunta se eu voltou mano Ah não Já foi no carro Ah não Já foi no carro Já é o que você que deu Não carro Você segue Não carro né Tô falando essas rodas aqui, velho. Ah, é de grifte. Gostou, né? É que nós não tem nada pra nos auxiliar, tem que usar isso aqui, né? É. Fica uma boca de... Mas a música tá no baia. Mas qual é a boa? O que tá acontecendo por aí? Tá acontecendo nada. Literalmente. Nada? Só na boa? Racha? Só no futuro. Cara, a racha eu tirei semana passada. Só isso. Eu saí desse mês de racha apartando o mundo do boxe. Você apanhou? É, na lo de boxe. Sacanou, você acredita que ele apanhou por um cara chamado Amassacrânio? Ah, mano. Ah, não é mal, mano. Ah, tu, 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 tu. Oh, você não acredita que eu te capto. Oh, não, calma aí. Oh, oh, Antônio. É, mano. Você não tá ligado só contigo com esse doido aqui, ó. Que? Nesses dias aí, foi lá na... Tava na saída lá, né? Ele veio. Aí ele... Só acredita que ele falou, olha o que que é aqui no mato. Me deu um soco. Foi tentar me fazer de danada me batendo. Só acredita que ele foi feito de danada por mim, pelo Gleice? Não, o Gleice também todo leigo, mano. Ele é torte igual o olho dele, mano. Eu fiquei não batendo no cio e ia nele, mano. Me fez que errar e deu, cara. Oh, mas é o seguinte, mano. Vamos lá pra faculdade, velho? Tá cansado, você é? Deixa o carro novo aí, ó. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Então, vambora, 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 vambora. É isso. Vambora. Vambora. Ah, mas dá uma caralhinha, eu tô com preguiça e comeu, o filme é igual o teu. Só de raiva, agora você vai dirigir também, que eu tô com uma preguiça de dirigir. Hum, pode ir pá. Pode ir pá. Deixei. Vai, né, Antônio? Vai. Ele sabe de alguma coisa assim? É, acho que sabe. Pô, tem um cara vado que não é preguiça. Pô, tem um cara vado que não é preguiça. Um belo no lugar, né, pá, né? Aí, pra lá, ela tá velha aí, mano. Como é isso? Sai do Kaique, com certeza. Alfei, mano. E aí, rapaziada? Rapaziada. É, mano? Ô, bota. Ah, ah. O meu odeio logo pro Nerdzinho, mano. O Nerdzinho logo foi embora, velho. Mano, acho que vou pegar um galho de bota, tá ligado? Que ele deixa... Ô, esse aqui também tô querendo pegar, né? Acho que eu vou vender, mano. Tô vendo pra mim, né? Tô vendo pra mim, né? Tô vendo. Comprar até o carro do voo e o teu junto. Que meu? Qual carro? Olha aquele azul que cê tava querendo vender, só que depois cê ficou com fogo no cu e pintou ele. Que que graças tô falando? Ah, o... o Lexus? É. Ah, o Lexus? Não, mas o meu Lexus, ele já era preto, ele era branco, né? Ah, eu queria vender, alguém quer comprar. Ah, eu queria voltar lá. Ô, Juan, você ainda quer... você ainda quer vídeo? Claro. Não. Quem sabe na próxima, né? Na próxima? É, na próxima. Você quer comprar ele? Você quer comprar ele? Não. Não. Eu te vendo. Já volta na próxima, não? Não, eu te... Não, eu te... Tá bom então. Mas vamos fazer o seguinte, mano. É... Eu vou lá pra escola, eu vou lá pra faculdade, pra aula, lá. Não é indo lá. É isso, mano. Vou ir lá, vou lá. Vou ir lá, vou lá. Beleza. Valeu. Valeu. Araca doido. Poxa, calma aí. A Bel tá me ligando, velho, se vai vir. Tá, alô? Opa. Fala aí, Abel. E aí, Juan, como vai a vida? Tô bem, tô bem. Fala tu. Poxa, mas eu tô te ligando porque... Eu ia perguntar se tu já achou o carro. Ah, o carro. Cara, eu não achei ainda, velho. Faz uma semana que eu tô atrás. Você tem amanhã, viu? Tem amanhã só? Ah, não tem amanhã. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pra aula aqui na... Aqui na... Eu vou pra aula aqui. Quando eu sair da faculdade eu vou atrás desse carro, então. Ah, mas eu tenho um lugar aqui onde você pode achar. Qual lugar? Não é sentido, mas pode ter. Sabe a... O frio velho perto do... Da Grom? Sei, sei. Aquele lá. Lá tem carro, então? Beleza, então. Valeu, valeu. Tá bom, tá bom. Valeu, valeu. Valeu, Florent. Caraca, velho. Ô, professora. Pra cá, a sala duida. É? Não duida, professora. Não vou dar aula hoje, não, filho? Caraca. Que isso, mano? A pessoa não me escutou daqui? Rapaz. Ô, tranquilo, Cleusa. Ih, rapaz, sempre suspeitei que dali era homem. Mas tá, deixa eu entrar aqui na sala de aula. Rapaz, mano, sou apaixonado mais gordinha, hein? Oh, yeah. Eu tô estranhando essa... Eu tô rodando aqui, velho. Mas tá, deixa eu entrar falar lá. Tô vendo mais, velho. Ah, ô, doidão. Ô, vô, que merda que aconteceu com o seu carro? O que ele tava mexendo? Quem tá mexendo? O seu carro. Lá não. Lá não. Tá mesmo. É a Garena, a física da... Ô, dirige aí. Vamo lá na sua casa lá, que não vai... coisa, mano. Eu vou... Na minha ou na... Não, nossa, não. Vamo lá pegar o seu carro lá? Eu vou deixar o meu, que não vai lá no Ferro Velho. Lá da Grovista 20. Mas por que esse carro lá? Porque eu preciso pegar um carro... Eu preciso achar um carro clássico lá. Porque é até amanhã, pai. Achar esse carro. Socorro. Mas pra que até amanhã? Porque... Porque... É porque... Assim, né? Eu vou ter que invazer uma corrida... Não vou ter que participar de um campeonato aí de corrida, entendeu? Vai acabar morrendo, viu? Filho, sai fora, Dudu. Fecha a boca aí, caralho. Se eu morrer... Tá fechado, velho? Não, se eu morrer, eu juro, velho. O cara vem e puxa mais tarde. É... Isso é uma bovazinha. Na hora que você estiver dirigindo, eu vou pegar uma comando do carro e vou te fazer ficar apontado também. Não é? Puxar o freio de mão? É... Entendeu? 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 É... Como é o carro que você tem aqui, mais ou menos? Cara, o carro bom... Um carro clássico que tiver lá me apega. Só isso. Tá aí, cara. Meu Deus. Quase. Quase. Ainda bem que você sabe que você vai pagar com certeza, né? Não, mas nem tem nada. Não, mas o AbraFole pegou, eu vi daqui. Você já sabe, né? Ah, ninguém mandou também ter um Porsche, né, velho? Nossa, dali é um Porsche, esse tamanhozinho é um Porsche, Gerson? Esse tamanhozinho é um Porsche, Gerson? Esse tamanhozinho é um Porsche, Gerson? Não. Meu Deus, velho. Tinha aquele carro maior que esse carro. Vou fazer o seguinte, pega lá seu carro lá que eu vou ficar lá atrás. Quando... Vocês só me chamem. Entendeu? Vou enrolar um pouquinho aqui. Ai, velho. Esperar esse boi pegar o carro dele aí. Ih, beleza. Só porque vai falar piscina, velho. Droga. É o Brian. Agora eu vou ter que entrar lá dentro pra não trocar, né, mano? Ô, droga. É a vida. Deixa eu entrar pelo meu quarto aqui. Que isso, cara? Não faz nada. Estou te enganando aí, velho? Peguei meu carro. Meu Deus, deixa eu entrar aqui, velho. Caramba, velho. Esse cara pegou o carro, hein, mano? Caraca, gente. Tu demora, velho. Que isso que aconteceu, velho? Não, mano. É da oficina. Ah, é? Ah, é? Lembrei. Estou chamando. Fui lá contigo. É. Que... Qual que é o nome do cara? Lembra lá daqui? Chinesinho? Esqueci o nome. Puta. Kokimoto. Esqueci o nome dele. É, Kokimoto. Esse cara que é um querido do Kokimoto, mano. Kokimoto é da hora, Kokimoto. Melhor que o Geraldinho. É. Estou pensando na minha próxima fazer um japonês. Que que tu acha? Ah, mano. Mas tem muita piada. Sobre cachorro, doce de vaca. Cara, mas o que que tem a ver japonês com chinês, velho? É na China, velho. É na China, velho. É na China, velho. Que come esses bagulho. São? É, velho. No Japão não come esses bagulho. Mas, hein. Tirando o fato disso aí, que mesmo assim ia ter piada, porque ia ter ali puxada. Não. Seria interessante. Ninguém fez, tipo, que nem lá no Jogame lá. Ninguém tem esse bagulho. Verdade. É. É tudo branco padrão. É, você tem um ponto. Aí taca o amarelão no carinho. Entendi, entendi. Consegue passar. É. O que você fala? Nada, não. Não vaiGM. É, que demoramm bro. Que demoramm bro. É aqui. Aqui, é aqui mesmo. G Gival. Fecha a porta ai viu. Oh. Tá peidando, velho? Ô, Bate, seu Gilvaldo, tudo bom? Boa dia, rapaziada, precisa de alguma coisa aí? Mas todo mundo pode, muito pode. É, então, eu vim aqui... Precisa de alguma coisa? Eu vim aqui procurar um carro clássico, entendeu? Assim, saiu, porque tá vendo que aqui tem um carro clássico, um carro da hora, tá vendo? É um Christy? Ah, pô, não tem, eu sei, meu irmão, segue aí, tem alguns carros aqui. Ele é um bravo. Tem esse caminhão aqui, entendeu? Não, é clássico, é clássico, é um clássico, é um clássico. Ah, mas é clássico, ele. É clássico, é clássico, esse caminhão veio da guerra de 1975, rapaz. Pô, não tinha nem nada, ele sabe. Tem esse tanque aqui também, rapaz, esse tanque também veio da guerra de 1980, e esse carro que também... Mas ele tem que entrar em guerra, senhor, rapaz. Tanque da passagem, quando o motor vem outro nele. E tem também o carro que chegou recentemente, rapaz. Não. Esse cara aqui era um carro de um corredor profissional, entendeu? Chegou recentemente aí de um acidente. Oi, eu quero comprar, tá? Não, você tá indo embora, você tá indo embora. Não, não, esse carro é a Ferrari, tá vendo? Não, não, não. Ô, senhor, quando você quer me ler, eu confio. Rapaz, vou pressionar a tabela aqui, ó, vou passar pra vocês a tabela aqui. Tem um motorzão aqui, ó, o motor tá acelerado, quase. Vou só fazer umas coisas, ó. Enduro ali, falta uma... Ó, agora é esse livro. O carro chegou recentemente pela minha entrada, ó. Não, isso não. Tá, ele tá meio... Eu acho que tá ligando, dá uma olhada aí. Tá ligando, tá ligando. Cara, é, vou fazer o seguinte, ó, 200 minutos aí, a lista, agora, viu? Opa, aqui é agora, rapaz. Aqui, ó, calma aí, deixa eu mandar um pixel aqui. Não fala um pixel aí. Fala aqui. Fala um pixel aí. Fala aí. É, cinco, meia. Calma aí. Cinco, meia. Hã. E aí? Hã? Sete, meia. Sete, meia. Hã? Nove, meia, três, meia. Nove, meia, três, meia. Aí, ó, mandei, ó. Isso aí, time, valeu pra você, vou fazer negócio com você, hein? Valeu, valeu. Vamos. Foi. Se quiser tem glitch pra levar, hein? Vai, vai, vai. O carro não deu. Vai daí, tio. Tá bom, agora sai de novo. Desceu, já me di um carro, desceu aí, senhor. É isso aí, por favor. Vai daí, já. Vai lá pro seu doido. Vai, 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 vai. Pocicina, 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 pocicina. Caraca, velho. Vou lá, vou ficar bem agora, vou comprar um monte de cigarro agora, uuuuh. Valeu. Então, tia. Eita, te acha? Calma, calma. Calma, cara. Calma pra cá é forte mesmo, hein? Vai lá, um... Tá doido, homem, hein? Pior que os caras não tem bluetooth. Ô, melhor! Você vai me separar, já é possível. Ô, torta, não tem bluetooth aqui não, hein? Sai da bonita. Fica... 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 Fica aí, para aí. Oi. Ai. Joga aí, valeu, valeu pelo Bluetooth, valeu, valeu, coloca aqui na orelha Valeu, 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 aí, foi, foi Foi Valeu, parça Se a polícia te parar já era É, vou ter que colocar Bluetooth nesse carro aqui também, velho Nossa senhora É, não tem Vai gastar mais com esse carro do que com esse É, e olha que eu gastei 200 mil nele, eu só falei isso pra ele vender logo, tá ligado? Que ele ia, ele ia ficar naquela Puxa, onde você tem isso aí, velho? Ah, é dobleiço Ah, leva lá no cura, como é que cura pica? Olha lá no outro lá no Olha isso aqui mesmo, mano, tá aqui já, velho Eu vou ficando com esse carro, calma É, traz a outra O cara tá falando aqui tudo, velho Seguinte Não empurra Não, já, foi já Deixei ele aí, mano Vamos entrar aqui, vou lá falar com ele Rapidão Pode ocupar? É lá Já volto, já volto Tchau 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 Tchau